O Lugar Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um outro amigo para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você me buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Está tão ocupado Está tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um outro amigo Para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você me buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Filho Eu dei minha vida Por você E eu não te fiz Para viver assim Tão longe Meu filho Filho Eu inspirei O compositor Pus uma canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Meu filho Amo você Meu filho Amo você Filho amado Amo você Amo você Amo você Meu filho Amo você Amo você Amo você Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Amo você Amo você